Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele, sou coordenadora do grupo de pesquisa Direito Migratório em Curitiba no Brasil e no mundo e vou apresentar então para vocês os resultados do nosso grupo de pesquisas referente ao primeiro semestre de 2021. Basicamente então nós realizamos entre março e junho de 2021 15 encontros do nosso grupo de pesquisa. Esses encontros eles funcionam da seguinte maneira alternada, numa semana nós trabalhamos com todo o grupo reunido para discussão de alguns textos base sobre o direito migratório e na outra semana, na semana imediatamente seguinte eu me reúno individualmente com alguns dos pesquisadores para ajudá-los na definição do tema de suas pesquisas e orientá-los na condução dos seus projetos de pesquisa ligados a essa temática, ligados a temática aí do direito migratório. Trouxe aqui para mostrar então para vocês os textos que nós utilizamos na discussão desse semestre. Um deles, da Hannah Gary, The Right to Compensation and Refugee Flows, a Preventing Mechanism in International Law. Um texto que abordou a questão do direito de pedir uma compensação para o país que causou o deslocamento de refugiados. Uma questão bastante interessante que foi debatida dentro do grupo de pesquisa. O outro texto é um texto de um boletim de um grupo de pesquisa da USP, que trata de direito sanitário, mas que abordou a questão dos migrantes e refugiados durante a pandemia. Um tema então bastante importante, porque nós estamos vivendo esse momento atípico e isso tem reflexos significativos dentro da nossa capacidade de receber migrantes e da forma como nós estamos conduzindo o processo migratório nesse momento. Além disso, trabalhamos com a migração enquanto um tema político nos anos de 2010 e 2017. Trabalhamos com a questão dos trabalhadores migrantes e a eventual responsabilidade da empresa pelos seus direitos. A necessidade de proteção dos direitos humanos de migrantes venezuelanos no Brasil. Os impactos da nova lei de migração na atividade jurisdicional, então na atividade de aplicação do direito por parte dos juízes. Trabalhador migrante indocumentado, sua condição jurídica no sistema interamericano de direitos humanos, então como ficam os direitos do trabalhador migrante indocumentado. E também a questão da política migratória para venezuelanos, conforme é previsto ali na resolução número 126 do Conselho Nacional de Migração, que foi a primeira resposta da jurisdição brasileira sobre a questão dos imigrantes venezuelanos. Esses então foram os textos que nós escolhemos para trabalhar. E aqui eu apresento alguns dos resultados, algumas das produções que tivemos aí durante esse período. Desde textos que foram publicados no Jota, que é um blog jurídico de inconsiderável prestígio atualmente, assim como o Conjur, que publicou um texto de minha autoria sobre o fechamento das fronteiras e o impacto que isso tem para a violação dos direitos humanos nesse período de pandemia. E também um texto publicado no Estadão sobre a vitória do Joe Biden e um possível alívio aos imigrantes sentido a partir do momento da sua substituição, da entrada do Joe Biden e substituição ao Donald Trump. E de produção científica, acadêmica, tivemos nesse primeiro semestre a notícia da publicação de um artigo científico publicado nesse livro, Direitos Humanos dos Imigrantes na Pandemia, publicado por mim e pela Fernanda Julian, que é uma das nossas pesquisadoras acadêmicas de relações internacionais do Unicuritiba, sobre a vida nos campos de refugiados nos tempos de Covid-19. Então, basicamente, foram esses os nossos resultados nesse primeiro semestre. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.